O Léo é uma menininha da mamãe Ele tá com sono, Lúcio, Léo Ele tá com sono, Lúcio, Lúcio, mamãe Ele é lindo Você ri pra mamãe, pra mamãe registrar? Rira, mamãinha, rira Eita, ri pra mamãe Tu ri pra mamãe Eita, que lindo Que lindo Eita Que lindo, mamãe Não, ri mais pra mamãe, ri Vai ficar guardado pra sempre, Léon sorrindo E mais Léon, ri Léon Eita Quem é o menininho da mamãe, quem é? Quem é o menininho da mamãe? Quem é o menininho da mamãe? Léon? A Léon é o menininho da mamãe? Léon é... Quem é o menininho da mamãe, quem é? Quem é o menininho da mamãe? Quem é o menininho da mamãe? Léon é o menininho da mamãe? Léon é o menininho da mamãe, quem é o mamãe ama muito? Léon é o menininho da mamãe, quem é o menininho da mamãe? É a mamãe? Léon Não Léon com o menininho da mamãe, quem é a mamãe? Não Amor É É aqui ó, saúde! Ei, tu é um menininho de manhã? Tu é um menininho de manhã? Que lindo! Lindo! Quem é o menininho da mamãe? Quem é o menininho de manhã? É tu que é um menininho de manhã? É tu que é um menininho de manhã? É um menininho de manhã? Que lindo! Que lindo! Que lindo! É, concordo, meu amor! Tu é um menininho muito bonito, é? Tu é um menininho muito lindo! É, concordo, meu amor! Que lindo! 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 Eita, mamãe, como ele é lindo, mamãe, como ele é lindo, mamãe, olha, ele é lindo, é o meu menino lindo, é, o meu menino lindo, é, tu é meu menino lindo, é, tu é meu menino lindo, sorridente, eita, lindo, lindão, eita, como eu sou lindão, sou lindão, mamãe, ei, trabalho, mãe, como você é lindo, sou lindão, sou lindão, e mediante, que é meu menino lindo, quem é? quem é? quem é o menino lindo? Mãe, minha filhão é o menininho da mãe, o menininho de mãe, senta que lindo, meu amor, meu amor, que lindo, senta que lindo, meu Deus, tá lindo, mãe, tá lindo, tá lindo, Mãe, tá lindo, mamãe, tá lindo.